Corria e não sabia Nem a Rede Globo quer que você saiba dessa Se deparou com o pneu Prego no pneu do seu carro Venha com uma ferramentinha aqui ó Faça esses procedimentos família Você vai me agradecer pro resto da vida Tá 25 reais É muito bom você ter uma ferramenta dentro do seu carro Vou mostrar pra vocês aqui agora na prática Essa ferramenta tá 25 reais família Vem 12 reparos Dá pra você remendar 12 vezes o pneu do seu carro Vem com a colinha Que vem no kit Bonitinho Faça esse procedimento aqui ó No buraco aonde que tá o prego Economiza dinheiro Não precisa tá levando no borracheiro Aqui ó Vem esse kitzinho Tá? Tire um bonitinho tá? Testado e aprovado família Muitas das vezes fura o pneu do seu carro Você que não tem muita condição Tá sem dinheiro É bom você ter esse kitzinho família Esse kitzinho dentro do seu carro Vai te ajudar muito E quando você menos espera o pneu do seu carro fura E você tá desprevenido Beleza? Então é bom você ter um kitzinho desse aqui Dentro do seu carro Vai te ajudar muito Pronto Não tem erro Você mesmo remenda o pneu do seu carro Você vai vir aqui no buraco Tá vendo aqui? No buraco onde esquentou o prego Vai vir com essa ferramenta aqui ó Ó Pra enfiar lá dentro Pra encaixar lá dentro Pronto Enfinhou lá dentro Puxou Já era família Pneu zerado Pode encher E viajar Tamo junto